Eu preciso contar a verdade Não adianta a gente esconder Um bom filho quando sai de casa Sofre tanto pra sobreviver Os costumes são bem diferentes E a gente sofre tanto e todo sofre As bancadas do mundo doem tanto Mas a gente precisa aprender Eu voltei pra rever os amigos e infância Que me incentivaram com força e esperança Pra que eu fosse o artista que sou Eu voltei, lutei bastante Fui honesto e venci Apanhei da vida, mas as lições eu aprendi Só me resta com o meu hino agradecer Eu preciso contar a verdade Não adianta a gente esconder Um bom filho quando sai de casa Sofre tanto pra sobreviver Os costumes são bem diferentes E a gente sofre tanto e todo sofre As bancadas do mundo doem tanto Mas a gente precisa aprender Eu voltei pra rever os amigos e infância Que me incentivaram Que me incentivaram com força e esperança Pra que eu fosse o artista que sou Eu voltei, lutei bastante Eu voltei, lutei bastante Fui honesto e venci Apanhei da vida, mas as lições eu aprendi Só me resta com o meu hino agradecer Nesta longa estrada da vida Tô correndo e não posso viver